Música Estamos em direto da África do Sul, onde Nelson Mandela acaba de ser libertado depois de 27 anos na prisão. Nas ruas vive-se um clima de alegria pela libertação do ativista que se tornou um símbolo de luta pela igualdade. Mandela seguiu há pouco para discutir ainda esta tarde, mas para 2 milhões de pessoas é tudo por agora. Tchau!